Depois da curva da estrada, Tinha um pé de alaçada. Sinto vi água nos olhos, Toda vez que passo lá. Sinto o coração flechado, Cerca-me de sangrar. Penso que deve ser doce, A fruta do coração. Vou contar para o seu pai, Que você me namora. Vou contar para sua mãe, Que você me ignora. Vou pintar a minha boca, No vermelho da mora, Que nasce lá no quintal, Da casa onde você mora. Natal Marques, A lona, Música do Renato Teixeira. A lona, Música do Renato Teixeira. 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 Depois da curva da estrada Tem um tempo de aração O sucesso no livro